Estou aqui ao lado do Joaquim Fonseca, do DICAD, que é outra das entidades que está associada a esta campanha. E antes de mais, Joaquim, o que é que é o DICAD, que eu não sei? É a divisão para a intervenção nos comportamentos aditivos e dependências da ARS de Lisboa e Valdotez. Portanto, a ARS, quando pensas em ARS, pensas hospitais, centros de saúde. Nós somos uma divisão específica para as questões ligadas aos comportamentos aditivos, vulgo, droga, ou álcool, ou jogo. Portanto, é das pessoas que mais trabalham com droga em Portugal, mas que menos ganham com ela, ok? Não é suposto que rija esta piada, porque é fraquinha, mas de facto a droga, esta campanha está muito associada ao álcool, mas a droga podemos também incluí-la nesta campanha, não é? Sim, há uma associação grande a outros consumos, o tabaco ou as substâncias ilícitas, outras drogas, como cocaína, heroína, por aí a fora. Há uma associação grande com o álcool, portanto... Portanto, neste sentido, faz todo o sentido, passa aqui a redundância, desta associação entre a DICAD e esta campanha, naturalmente. Sim, até porque o álcool é uma questão que nós trabalhamos, quer junto aos miúdos, junto aos jovens genericamente, quer junto aos vendedores, e esta campanha também incorpora esta ideia de que é preciso trabalhar com os vendedores no sentido de uma venda responsável do álcool. E, portanto, nós fazemos isto com regularidade também, e por isso faz todo sentido estarmos aqui. O que é que é para ti uma noite maluco-beleza? É começar em grande, juntar os melhores amigos, apanhar uma pielazinha... Olhe lá o que está aí. A bedar a passa, o resto não. Sabes o que é que isso significa? Sei perfeitamente, mas normalmente eu tenho sempre os pés assentes no chão, ou seja, não... Bebo, mas não gosto de andar naquele ponto de estar inconsciente. Isso é muito bom, isso é muito bom. Ou seja, há histórias, mas tudo histórias divertidas. Sim, e quando não levo carro, obviamente. Para aquela pessoa que leva sempre o carro? Não, vai mudando. Ah, isso é bom, ou seja, não há uma vítima, são várias. É bom. Hoje quem é que vai levar o carro? É ele. Muito obrigada a todos, tenham uma noite maluco-beleza. Adeus a todos, obrigada, boa noite. O que é que vocês fazem em concreto e no terreno? Portanto, nós trabalhamos numa lógica, por um lado, de prevenção com os miúdos, no sentido de lhes dar ferramentas para eles em situações em que, por exemplo, existe a pressão para o consumo de álcool, sejam capazes de dizer, epá, eu hoje não bebo, não me apetece, não quero e sou um tipo cool na mesma no grupo. Portanto, nós trabalhamos isto numa coisa, numa dimensão que chamamos desenvolvimento de competências pessoais e sociais. E depois trabalhamos com os vendedores. Nós estivemos agora há pouco tempo num festival em Lisboa, criámos um crachá próprio que dizia, eu não vendo álcool a menores. E foi uma primeira experiência que fizemos, num sentido de cada um dos que estavam a vender álcool se comprometerem a usarem aquele crachá. E teve uma adesão espetacular no contexto daquele festival, de tal forma que muitos dos operadores que lá estavam já nos vieram pedir para continuarem, nos outros festivais que estão a acontecer agora na cidade de Lisboa, continuarem a poder usar o crachá numa lógica de implicação na dinâmica. Portanto, se comprometerem a não vender álcool a menores. A bebedeira passa, o resto não. O que é que tu entendes por isto? Quando nos embebedamos, a bebedeira passa eventualmente, mas aquilo que fizemos bêbados se calhar não. Se o hábito etanólico for prolongado, não é isso, pode ter consequências graves a nível de saúde. Normalmente saímos sempre em grupo, nunca é tipo duas raparigas, saímos sempre em grupos grandes, que é caso haja alguma desgraça, que normalmente até há, temos sempre alguém que nos possa ajudar. É uma boa iniciativa, até porque eu também já conheci pessoas que infelizmente morreram num acidente de carro na minha terra, por isso é algo super importante vocês fazerem este tipo de alertas. O que é que está aqui a acontecer? Nesta fase, tudo bem. Estou na fase de euforia, o álcool tem esta dimensão, isto é uma boa ilustração, tem esta fase de euforia, depois mais tarde... O problema vem o resto. É a seguir. Mas estamos assim, é já a seguir, não é? Não é já, 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 mas... E normalmente não vem um bom sono associado a isto. Há sempre um que está mais sóbrio que os outros, não é? Esse é um truque também, não é? Às vezes, às vezes, nem sempre, muitas vezes estão todos muito, muito, muito bêbados. Mas aí é que é perigoso? Principalmente porque o álcool tem esta dimensão que depois complica um bocado as coisas, que é, tem um efeito no cérebro, na zona que devia ser o travão, e reduz a capacidade do travão. E a coisa acontece por impulso, relações sexuais desprotegidas, condição sobre o efeito de álcool... Agressividade? Agressividade, maloqueira no meio da rua, à frente dos carros, pôr-se o próprio e os outros em risco, e portanto... E interromper entrevistas que estão a acontecer. Interromper entrevistas porreiríssimas que estão a acontecer, pá. Não, mas tem esta... Pronto, e depois há este efeito eufórico, euforizante do álcool, que é o que eles têm, a seguir vai haver uma fase descendente, e aparentemente teriam um belíssimo sono, mas não têm, porque vai-lhes estragar, vai-lhes dar cabo da zona REM, do sono, que é muito importante. E a ressaca no outro dia. E a ressaca no outro dia, então é uma desgraça. E a carteira também fica mais vazia. E a carteira também fica mais vazia. Bem, mas é preciso gastar algum dinheiro também. Sim, é verdade, é bem da nossa economia. É bem da economia. Nós temos em farmácia e os nossos calouros são incentivados a não beber. Nós temos a lei de baco, e que exatamente impede os prachantes de prachar enquanto estão bêbados, a bebedeira passa, os danos hepáticos não. Ah, pois é. Olha, tem uma noite maluco, beleza, e de verão. Sim, senhor. Bebe pouco, está bem? O resto que se fala desta campanha, a bebedeira passa, o resto não, vocês têm muita, vocês levam com essas consequências também a vossa entidade? Sim, nós acabamos por depois apanhar indivíduos já, pessoas já com uma dependência desenvolvida. Nós temos uma unidade para o internamento de alcoólicos, e portanto lá depois acabam por vir desaguar as pessoas que de uma maneira ou de outra acabaram por... Muita gente nova. Nem por isso. O álcool tem esta característica, é que permite, como tem um contexto social muito enquadrador, permite que a pessoa vá vivendo, às vezes com uma dependência grande, até muito tarde, e só quando a degradação física começa a acontecer, é que eles nos vêm parar às mãos. E se nós virmos as primeiras consultas de álcool, por exemplo, agora um levantamento que eu fiz agora há pouco tempo, 84% dos novos de 2017 tinham mais de 40 anos, portanto, os alcoólicos aparecem muito tarde. Não quer dizer que não o sejam mais cedo, não é? São mais cedo, são mais cedo, e por exemplo, o álcool na adolescência, introduz uma dimensão, uma probabilidade de 4 vezes maior probabilidade de virem a desenvolver uma dependência. E portanto, como os miúdos estão a beber muito cedo, 13, 14 anos, nós temos relatos de 2, 3% em alguns inquéritos de miúdos, que já apanharam uma bebeira uma vez na vida aos 13, 14 anos. E portanto, isto acaba depois de ter consequências a longo prazo. Os que vêm ter connosco são já mais velhos, muito degradados, o que também não é bom, porque como a pessoa não se dá conta da dependência muito cedo, acaba por chegar a nós com problemas esofágicos, de fígado, hepatites, já num estado muito complicado. A nossa unidade de entrenamento para alcoólicos é a unidade mais desafiante que nós temos, pela complexidade de patologias que as pessoas trazem, porque já chegam muito tarde, já muito velhas, porque a sociedade permite... É por isso que o trabalho tem que começar antes. Muito antes, muito antes. A prevenção e a redução de riscos. Eu há pouco dizia-te que fazíamos trabalho de prevenção com os miúdos e fazíamos também um trabalho de redução de riscos, muito nesta lógica de vamos aqui superar no balão, vamos o balão literalmente, vamos aqui superar no balão e vamos conversar sobre isto que tu tens aqui. É pá, está a dar 0,6. Tinhas ideia do que best já dava isto? É pá, não. Então, nós trabalhamos muito nas festas das semanas académicas, onde o álcool está muito presente e é muito curioso a tomada de consciência relativamente à taxa de álcool que eles apresentam no sangue. Não tem a imunição. Não tem a imunição, não fazem a imunição. E, portanto, é trabalhar aí os riscos do perigo de vir a desenvolver uma dependência, devido à frequência, porque há miúdos que, às tantas, começam a desenvolver o que nós dizemos que é um consumo ocasional, regulou habitual, mas com regularidade. Eu vou sair à noite e bebo e ainda não há uma dependência, mas isto é meio caminho andado para a dependência se instalar. Muito obrigado. Nada, Rui. Foi um gosto. Foi uma noite como as outras. Umas amigas, umas bebidas. Uns trancos que ficam amigos. Achar que é tudo de gente boa. E uma boleia, por acaso. Vai. Um ou dois homens altos, não sei. O álcool em excesso só te dá excesso de confiança. Mais nada. A bebedeira passa. O resto, não.